Isso é uma história meio que pode ser uma história que você que tá aí fique chateado comigo, fique chateado com meu pai, mas o mundo é assim, não precisa ficar chateado com meu pai não, porque ele fez o certo. Aí, você pode se inscrever agora, agora, agora. O Mickey já se inscreveu, pateta que sou eu, todo mundo já se inscreveu no meu canal. Tá aqui, ó, youtube.com.br crackneto10. Se inscreva, vamos chegar logo, logo a 500 mil inscritos pra gente ganhar dinheiro, pra gente também fazer doações, porque no mundo de hoje a gente pode ganhar dinheiro, mas a gente pode doar também. Eu, quando era molequinho lá em Santo Antônio, lá na minha cidade, Santo Antônio de Posse, meu pai fazia compra. A gente era pobre, pobre de dinheiro, não pobre de sair essas coisas todas, porque a gente fazia muita coisa legal. Cara, e aí meu pai fazia, minha mãe fazia compra no supermercado nacional do Pedrinho Semeguina, eu lembro o nome de todo mundo. Cara, e aí ela botava a compra lá em cima. E eu amo coco, tudo que é coco, bolo de coco, só coco. Podia fazer até um merchan só coco com a gente, né? Minha mãe comprava uma lata só de leite condensado, pra fazer o pudim, pra fazer as coisas pra gente, bolo, tudo. Só que eu era tão filho da puta, que eu sabia onde era isso, eu fiz uma escada, e peguei uma faca, quebrei, furei o leite condensado em quatro lugares, e o só coco também cortei com a tesoura. E eu, todo dia, eu ia lá em cima, porra, parecia um rato. Pum, pá, pum, pá, pum, pá. Quando minha mãe ia fazer o pudim pro meu pai, o bolo pro meu pai, o que que acontecia? O só coco tava, não tinha mais nada, e era leite condensado também, que é uma latinha assim que tem até hoje, né? Que é leite moça. Cara, eu já sabia que eu ia apanhar. Você até dói da sua peste, não perdoe! Mas eu apanhava, mas eu apanhava, eu apanhava, porque a minha mãe tinha que passar salmoura, só que eu nunca chorava. Valia a pena isso, né? Valia a pena tomar uma pizza, porque em cidade pequena a gente fala pizza ou sova, né? Por causa do só coco e do leite moça. Eu era tão feliz, tão feliz, mesmo sabendo que eu ia apanhar, que eu aproveitava a cada momento daquela parada de fazer a coisa errada, mas era uma coisa errada muito simples, de um menininho que pensava nisso. Hoje, se eu quiser, eu compro, não só coco, mas eu compro os pudim que eu quiser, mas não vale a pena. Não vale a pena ficar comprando. O que vale a pena foi o que eu fiz, de apanhar pra caramba por fazer uma coisa dessa, né? E os meus irmãos, eles tinham medo de fazer, porque eles sabiam que ele ia apanhar se fizesse. Só que eu, né, não é que eu não tinha medo do meu pai. Eu tenho medo do meu pai até hoje, só que o só coco e o leite moça era uma delícia. Aí, foda-se, valia a pena apanhar do jeito que meu pai batia, deixava vergão, e graças ao meu pai eu cheguei onde cheguei. Se não fosse ele, não estava nem aqui. Estava fudido, fala a verdade. Muita coisa importante. A redação agora está um silêncio incrível, graças a Deus. Como está gostoso agora o clima aqui. Até o ar-condicionado está legal, depois da espurra que a gente deu ontem.